Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta, DJ do baile que te sarra pirata DJ do baile que te sarra pirata No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, costa e encosta, costa e encosta, a xereca pisca DJ do baile que te sarra pirata Tu joga pra trás, tu costa e encosta, costa e encosta, DJ do baile que te sarra pirata No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, costa e encosta, costa e encosta, a xereca pisca DJ do baile que te sarra pirata Estreca-feira e encosta, costa e encosta, e encosta, costa e encosta, costa e encosta, a xereca pisca